Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Não vou mais me preocupar com a situação A gente se abraça e se beija com tanta ternura Mas sempre surge qualquer coisa de errado Do tipo sem que nem porquê Detalhes que somente o tempo pode resolver Se o erro foi meu, eu não quero saber Te peço milhões de desculpas se preciso for Não meço limite e distância Faço qualquer coisa pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Não vou mais me preocupar com a situação A gente se abraça e se beija com tanta ternura Mas sempre surge qualquer coisa de errado Do tipo sem que nem porquê Detalhes que somente o tempo pode resolver Se o erro foi meu, eu assumo, não quero saber Te peço milhões de desculpas se preciso for Não meço limite e distância Faço qualquer coisa pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor tão covarde